Oi, lacrações! Gente, eu tô aqui no contorno que vem de lá da barra lá, ó. Oi, amor! Pra lá vai pra Xuxi, onde ele tá indo, ó. Aí ali tem uma placa. Acesse Botirama, ó. Aí faz a rotatória aqui assim, ó. Pop, vai pra lá. Ai! Ai, bicho, eu venho gravar tão longe com esses machos e não podem me ver, sabe? É babado. Mano, eu quero mandar um beijo pra Jorge Fama, minha amiga gay. Beijo, amiga. Trabalho na prefeitura. Enquanto isso, eu tô falando de calabar aqui... Gente, eu vou dar uma parada nos vídeos porque eu tô fazendo uns trabalhos aí. Minha vida tá muito corrida. É presença VIP nas festas que eles babam. Mas vamos lá. Ah, o seguinte... Não acha não de dinheiro aqui. A bicha tá lisa. Vai vendo lá, que é o seguinte... Ó, assim... Esses boys... É bem assim, né? Vai vendo. Vê se você não concorda comigo. Esses boys, bicha... O que acontece? Vem pra cá. Ai, o sol tá batendo. O bicha deu uma chuvona ontem. Fondilou, vim, esqueci. Deixa eu te falar. Assim, esses boys, bicha... Assim, quando ele vai pra cidade grande, que vai trabalhar, tipo Goiânia. Um beijo pra todo mundo de Goiânia. Brasília, São Paulo, Mato Grosso. Luiz Eduardo, um beijo. Catiele e sua família, um beijo, viu, gato? Aí, bicho, o que acontece? Eles saem daqui, né? Tudo assim, é quietinho. E aí, eles vão conhecer a cidade grande, né? Lá, bicha, ganham muito dinheiro, né? Nas fazendas, né? Principalmente. E aí, começa, então... Ai, se envolver com todo mundo, né? Aí, mana... Anda, pega as travesti, né? Aqueles babados. Que nem ontem eu tava lá no Cease falando com meus pretos. Chegou. Aí, bicha... Pega as travesti, faz o que tem. Mano, eu vou falar logo uma coisa sincera. Travesti são aquelas mulheres que se vestem de mulher. Fica de mulher 24 horas. Elas não gostam, o que chama de travesti. Elas são trans. Tem que falar trans. Porque elas são transexuais. Dá uma carona. Olha lá, meus fãs. Aí, bicha, o que acontece? Aí, eles ficam, então, com as travesti, com as trans. Tudo de graça. Mas, lembrando que as travesti também têm seu órgão genital masculino. Elas colocam silicone, não, assim, no peito. Eu acho tão bonito, né, bicha? Aquelas que... Principalmente, tem umas que eu conheço, lá de Luiz Eduardo. As, bicha, não colocam silicone, não. Coloca silicone pra tudo que é lugar. Tá? Mas, lembrando que é uma trans. É uma travesti. Aí, bicha, quando vem chamar nós gay nas redes sociais, vai pagar quanto? Ô, vagabundo, vai trabalhar. Você não pega a travesti de graça, beija na boca, faz o que tem que fazer e vem cobrar de nós gay? Eu não dou um real. Olha, minhas amigas. Gente, as minhas amigas encontrei aqui no... No contorno. As minhas amigas são as galinhas. Oi, querido. O caminhão quebrou. Olha o tanto de galinha. Olha lá, ó. Amiga, cê... Ei, gostoso. Amiga, cês vão pra onde? Ó, um rimar sem galinha. Mulher, deixa eu ver se alguma botou ovo. Uh, mas é galinha, viado. Não botou nenhum ovinho, né? Tá esperando socorro, né, amigo? Pronto, vai vir, viu, gado? Você vem da onde? Deixa eu ver o boy aqui, hein? Aí, viado. Luiz Eduardo. Menino, eu tô falando sobre isso. Lá tem muita travesti, não tem? Você nunca viu lá, moço? Você mora onde, Luiz Eduardo? Que bairro? Ah, cê tá vindo de Luiz Eduardo. Tá indo pra ir esse. Olha, gente. Que essas minhas amigas. Tchau, gato. Delícia. Eu sou dessas. Então, mana, o que acontece? Você boy. Aí, mana, eles vêm chamar nós nas redes sociais. Vai pagar quanto? Vai pagar quanto? Vai pegar na enxada, vai trabalhar na roça, vagabundo. Vou pagar quanto? Vai trabalhar, não. Eu mesmo que não dou, é nada. Ai, bicho, eu tô passada. Ai, delícia. Tá vendo como a bicha tá famosa, mano? Olha lá, ó. Que eu lacro. Então, boy, você que gosta... Parei aqui o contorno. Olha o carro da prefeitura. Então, boy, vocês que gostam de umas gay, daqui de Kixi, qualquer lugar. E das trans e da travesti, não cobra nada, querido. Porque nós realizamos todas as suas fantasias. Todos os seus desejos, tá? Porque a bicha tá solteira, tá? Não me procura porque eu não pago, tá? Mano, eu tô deixando meu cabelo crescer, ó. Tá crescendo já. Xandio Lacraça vai botar uma aplica aqui em cima, sabe? Já que eles gostam das travesti, vão me vestir igual mulher. Nunca na galáxia. Todo mundo vai ser feliz da forma que quer. É isso, tá bom, meus amores? Ai, ai, vou nem entrar em detalhes, tá, mano? Ô, ricarrasso. Olha a bicha. Polícia. Ai, mano, é babado. Se eu ficar aqui nesse... Nessa rotatória, o que vai dar de macho aos outros. Gostoso. Eu pego. Pego mesmo. E é isso, mana. Quando você vir em xiqui, xiqui, ó. Os ônibus da Intran, gente, eles não passam por aqui. Eles vêm lá da barra. Vai por aqui, ó. Pra sair lá no lixão pra dar a volta. Vai lá pra rodoviária. Tá bom, amor? Um beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Menina. Teve vindo um boy ali de moto. Eita. Vou te mostrar só um pouquinho, bicha. Vai pra onde? Mano, eu falo assim pra pra mim brincar, sabe? Olha os homens da firma. Só de carraço. Um beijo pra todos os boys da firma, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.